Uma fofoca do seu trabalho pra animar o nosso dia, pode ser? Num hospital que trabalhava, um médico foi pego debaixo da escada com um enfermeiro. Resultado, o médico foi viajar com a esposa e o enfermeiro foi demitido. Gente, eu queria muito trabalhar em um hospital, disse que tem cada história. Trabalhei em uma empresa de cobrança e ligávamos várias vezes ao dia para clientes que nos maltratavam. Só pra dar o troco. Fiquei com a consciência pesada. Mas assim, gente, desligaram a minha internet, porque eu pedi pra desligar. Eu não aguento mais receber ligação de todas as operadoras me oferecendo planos de internet. Eu não sei como isso chegou a acontecer, mas eu não quero. Eu não quero. Tato papo. Eu cheguei 40 minutos antes para a saída do meu filho. A moça viu pela câmera e veio me perguntar se eu já queria fazer a retirada dele. E eu respondi que não. Que estava respirando, ela riu e me chamou para entrar. E esperar sentada. Amei ela. Primeira semana trabalhando em uma escola de curso, fui usar o banheiro que não tinha janela e a chave quebrou. Na hora que fui sair, comecei a chamar e ninguém estava me ouvindo. Tive que ir, ligar para o supervisor e eles ficaram me procurando e gritando em todos os banheiros. Enfim, fiquei preso mais de 3 horas até o chaveiro chegar. Eu e minha amiga jogava pedra, papel, tesoura para ver quem ia atender os clientes ou pôr preço nas coisas vendedoras por amor. Tive uma patroa que era podóloga e eu tinha 18 anos e ela 40 e ela fazia faculdade de podologia. Ainda e pediu para eu fazer o TCC dela. Me deu as matérias, eu estudei e fiz e ela tirou 10. E foi super alojada pelos professores. Na minha primeira semana como jovem aprendiz, fui encher a garrafinha, quebrei o bebedouro e tive que chamar o pessoal do RH porque não parava de sair a água. Depois deles rirem da minha cara, conseguiram desligar a água e depois disso eu nunca mais voltei para beber água lá. Eu trabalhava no mercado e tinha um cliente querendo comprar fiado. Aí do nada minha patroa começou a dizer a ele que ela devia a Jota, por isso não podia vender, quase morri de medo quando escutei porque ela me deixava sozinho lá direto. No restaurante que eu trabalhava uma vez veio uma reclamação do cliente que o pastel tinha ido com uma baratinha dentro. Não confio muito em restaurante e lanchonete do shopping.